Fala galera, beleza? É isso aí É turma, eu vou trazer uma coisa interessante aqui pra vocês Estamos aqui na Dutra E aqui tem a pesagem inteligente Então ali na frente tem um caminhão, tá vendo as luzes verdes? Tá pesando as duas pistas, né? A pesagem inteligente O caminhão tá passando Se ele tiver com excesso de peso, alguma coisa Vai mandar entrar pra balança, ó Mandou livre, então ele tá indo embora Tá vendo aqui, ó, escrito, ó Liberado, ó, as duas pistas, né? Eu passei ali Como eu tô com um carro pequeno, pra mim de boa Vamos supor que você tá passando com peso quase no PBT Ou algum eixo aí Ele vai mandar pesar Aparecer em vermelho ali, pesagem Aí você vai ter que entrar na balança convencional, né? Aí você pega e entra na balança aqui, ó E segue os parâmetros que tá pedindo aqui na balança 60 por hora e tal Entenderam? Eu já vi em outra rodovia também pesando assim, né? Então você viu? Tá pesando as duas faixas Se houver necessidade Vai pra balança Aí você entra aqui na balança, pá Aí vai passar na primeira pesagem, que é aqui, ó E se der excesso nessa primeira pesagem Vai pra segunda Assim, se ele identificar ali, né? Porque ali você passa mais rápido Aí você vem aqui pra segunda Assim, caso aqui na segunda Aqui constatar que tá com excesso de peso Aí você vai lá pro pátio, lá onde tá aquele caminhão E vai lá pra assinar a multa, né? Se tiver com pouco peso Com pouco excesso Ele vai te liberar Faz a multa e te libera Agora se tiver com uma quantidade ali Ele tem um parâmetro ali Que eu não lembro agora de cabeça qual que é E aí ele pega e manda vir transbordo, né? Além da multa, vai vir transbordo E dependendo do tanto de excesso que tiver A multa vai aumentando, tá? Então é isso aí, turma É mais um registro aí pra vocês Do novo sistema de pesagem A balança inteligente Então ela pesa na pista Se na pista ela identificar que tá com necessidade De ir pra Pra verificar mesmo Se tá com excesso ou não Ela vai te mandar Pra Aí sim ela te manda ir pra balança Beleza, turma? Então aí é só pra Pra Ficar por dentro aí Beleza? Aí é um novo sistema aí pra vocês E aí é um novo sistema aí